Em Macaé, uma manifestação hoje de manhã parou o trânsito na avenida Amaral Peixoto, na altura do bairro Lagomar. É o seguinte, muitas pessoas estão reivindicando por moradias. Veja só. A manifestação começou por volta das 8 horas da manhã na rodovia Amaral Peixoto e contou com a participação de várias pessoas. Segundo os manifestantes, a Prefeitura de Macaé vai desapropriar e demolir as residências das avenidas W30 e MPM, no bairro Lagomar, por se tratar de uma área próxima ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Aproximadamente 5 mil moradores podem perder o lar. Já a Prefeitura informou que a remoção das famílias atende uma determinação judicial, porque a área é uma unidade de conservação ambiental criada pelo governo federal em 1998, com o objetivo de conservar e proteger significativos ecossistemas e espécies locais. Pois é, a população reivindicando aí por seus direitos. Olha, a gente tem uma resposta da Prefeitura de Macaé que nos disse o seguinte, disse que todas as famílias foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação e vão receber uma unidade habitacional. A construção já está acontecendo no Bosque Azul. A previsão é que as residências fiquem prontas já no primeiro semestre do ano que vem. A Prefeitura também se comprometeu em ter todo o cuidado em alocar as pessoas em blocos, respeitando as convivências familiares e também de vizinhança. A gente vai continuar acompanhando e, claro, cobrando lá do governo que essas pessoas recebam as moradias.